Vamos! O que vocês estão olhando? O que foi? O que houve? O que vocês estavam vendo? Veja. Bem ali. Eu não vejo nada. O que vocês estão olhando? Não tem, Rosia. Eu não vou ferir. Venha até aqui. Não quer? Chega mais perto. Isso é melhor. Não estou mais assustada. Não. De onde você está vendo? Venho dos céus. Você está falando com quem, Lúcia? Com uma senhora. Eu não vejo ninguém. Querê-la? Olha, perto da árvore. Você não está ouvindo? Eu não. Diga que ele desfia o Rosário e me verá. Ela disse para você desfiar o Rosário para poder vê-la. O que a senhora deseja de mim? Eu vim para pedir-lhes que voltem daqui a seis meses. No décimo terceiro dia, à mesma hora. Então, eu lhes direi quem sou e o que eu desejo. Eu irei para o céu, senhora. Sim, você irá. E Jacinta? Também. E Francisco. Sim, mas ele ainda vai ter que rezar bastante. Lúcia! Eu posso vê-la agora. Eu estou ouvindo direitinho. Vocês desejam se oferecer a Deus e suportar todo o sofrimento que Ele possa mandar para vocês? Para ajudar a espiar os pecados pelos quais Ele é ofendido e pedir pela conversão dos pecadores? Queremos. Queremos, sim. Sim, minha senhora. Vamos ter muito o que sofrer. Mas a graça de Deus será o seu conforto. Meu Deus, meu Deus. Eu amo o mais abençoado sacramento. Rezem no Rosário todos os dias para obter paz para o mundo e para acabar a guerra. Ele é sempre tome. E esse é o seu poder homo de Juicinho e ele é reconhece a Piscina. Aqui é o meu Red Robinção. Aqui é o local de Souff finally. É um gel prairie. É que, por вам, estava foda o seu poder aqui. Par houowa pessoas que estão fechadas meus caros. Eu digo uma pouro mas... Continue um geral paralestar. E é a partir das ruas de Juicieltjego no Brasil ste scrolling. Estcida para ter que chegar conosco! Obrigado.